O Senado analisou um projeto que obriga o preso a ressarcir o Estado pelas despesas na prisão. O preso rico paga com os recursos que tiver. O preso pobre vai ter que trabalhar e destinar até 25% da remuneração para o ressarcimento. A discussão aqui no plenário foi tão polêmica que os senadores decidiram voltar o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça e fazer uma nova redação. Quem defende a medida diz que ela apenas regulamenta o que já está determinado na lei de execução penal. Quem critica afirma que ela deixa a família do preso desassistida, gerando mais oportunidade de recrutamento pelo crime organizado. E você, é a favor ou contra esse projeto? Veja agora os argumentos dos senadores Espiridion Amin e Randolfe Rodrigues. Um presidiário custa cerca de R$ 3.500 por mês aos cofres públicos. Esse projeto é benéfico para o preso e para o sistema penitenciário? Eu acho que nós temos que procurar mais o que fazer. Esse projeto não é importante para o Brasil. Criar hotel para preso, porque na prática esse projeto se trata disso. Estabelecer o pagamento do parto preso pela internação nas prisões. Nós temos prioridades no país. Nós temos 14 milhões de desempregados. A laborterapia é a grande solução para reeducar, reencaminhar para o mercado de trabalho. E em Santa Catarina, tanto quando eu era governador, quanto agora, há um esforço verdadeiro, apropriado, para habilitar para o mercado de trabalho atual, e vindouro, quem está cumprindo pena. Destinar ao Estado o ressarcimento pelas despesas na prisão facilita a ressocialização do preso? Cobrar alguma coisa desses 3.500, 4.000 reais, que é o custo mensal de um apenado, é uma providência pedagógica, didática, correta, que deve ser adotada, aperfeiçoada, e deve se subordinar ao princípio da razoabilidade. Esse projeto é anacrônico à lei da execução penal. É anacrônico a toda a legislação penal brasileira. Repito, não tem outro termo, é um projeto sem noção. É lamentável que a gente tenha apreciado a matéria dessa na CCJ, e esteja perdendo tempo no plenário debatendo isso. Nós temos que resolver esses problemas da economia, a economia voltar a crescer. Será que a realidade do sistema prisional brasileiro pode não dar oportunidade de trabalho ao preso? Eu recomendo a quem apresentou o projeto, ou quem apoia ele, faça uma visita em Pedrinhas, no Maranhão. Faça uma visita à penitenciária do meu estado, lá no Mapá. Faça uma visita... Aquela penitenciária estava degolando o preso, lá no Amazonas, para ver como é que é o sistema penitenciário brasileiro. A busca da laborterapia deve ser um objetivo permanente. Agora, enquanto ela não for concretizada, eu acho que essa ressalva, que é a sua pergunta, é justa. O projeto facilitará que o preso aprenda um ofício para quando ele deixar a prisão? Não, ele vai aprender o ofício na prisão, enquanto apenado, para sair com um pouco mais de chance de não recair. Que tal lerem a lei da execução penal, que já prevê isso? A lei da execução penal já prevê isso. Não precisava ter apresentado outro projeto em relação a isso.